Vamos lá, Jane da Boa Noite para a família, incluindo a própria filha. Também está gravado, Brasil. Boa noite, família. Boa noite, amor. Boa noite, Henrico. Filho, Bia, mãe Amélia, Uberaba, meus primos. Boa noite. E aí? Há tempos, né, a gente já levantou a bandeira branca. Então, assim, foi naquela época que a gente veio no podcast aqui. Então, nós falamos assim, ó, não vamos falar mais, entendeu? Quem está bloqueado no WhatsApp e no Instagram uma da outra é a filha, bloqueou a mãe, tá? E não quer conversa de hipótese alguma e, pelo visto, quer continuar atacando. Então, assim, a Jennifer já se livrou desse possível rancor, porque tem muita gente que fala assim, eu, se eu fosse mãe, eu realmente ia falar, ia atacar, porque quando ela foi tentar se defender, todo mundo atacou. Como que você está respondendo? É verdade que a Jane recebeu o convite da Fazenda logo depois que ela veio no podcast? Na verdade, foi um pouco depois. Foi um pouco depois. Foi um pouco depois. que aí as pessoas estavam especulando bastante. E aí a gente ficou, na verdade, muito feliz, porque ia ser uma oportunidade da Jennifer mostrar quem era ela, porque muitas portas se fecharam para ela. Porque, querendo ou não, isso teve um impacto muito grande, porque enquanto uma tinha 24 horas por dia para falar, a Jennifer tinha segundos de stories ali e, mesmo assim, quando ela se defendia, ela era massacrada. Uma coisa que muito me chama a atenção também é que a gente teve uma feliz informação, principalmente da própria direção, produção de A Fazenda, algumas pessoas, eles chamaram alguns participantes depois que assistiram a entrevista aqui no Link Podcast. Então, ou seja, aqui é RH de reality, tá, gente? Primeiro passa por aqui, depois entra na Fazenda. Se quiser sair, chama a gente também. Faz muquinho, pessoal! Levanta o muque aí! O pessoal já está levantando o muquinho, levanta a audiência bombando. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela sua participação, mas vai descendo o dedo no like, inscreva-se no canal e também acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você, tá bom? Vamos fazer chamada do sorteio? Então, vamos! Olha só! Hoje nós vamos sortear essa linda camiseta do nosso Link Podcast. Link Podcast. Ó, Link Podcast. Quem fala podcast é uma amiga minha chamada Michele, lá do Rio Grande do Sul, maravilhosa. Ela faz um trabalho incrível. Enfim, a Michele, ela tem aquele sotaque, né, de sul, do sul, né? Maravilhosa. Um beijo, Michele! Olha só, o que acontece é o seguinte. Para você participar do sorteio, você tem que responder a pergunta no chat, você tem que escrever o seu nome, de onde você é, território nacional, e também responder a pergunta e colocar o seu e-mail. Mas você tem que deixar o teu e-mail aberto, porque se deixar fechado, whatever, né? A gente não tem bola de cristal aqui para descobrir quem é, tá bom? Vocês acham que quem não deve vencer hoje a prova do fazendeiro? André, Lucas ou Raquel, quem que vocês não querem que vença a prova do fazendeiro? Quem que vocês querem que realmente caia no banquinho e dispute ali a dura realidade de estar a um passo de ganhar um milhão e meio de reais? Então, vai descendo o dedo aí, vai respondendo, faz moquinho e faz tudo acontecer aqui no nosso link podcast, tá bom? Olha, quem vocês acham que não deve vencer hoje a prova do fazendeiro? Xerazade, Lucas ou André, Lucas ou Raquel? Quem que vocês não querem? Porque, claro, qualquer um desses que não ganharem hoje, que só volta um fazendeiro, depois senta ali para justamente competir a vaga junto com o Lucas Souza, tá? Que também está fazendo um jogo bem esquisitinho, também, viu? Esse povo fala, eu fiz coaching, eu fiz não sei o quê, eu fiquei estudando o jogo. Chegar lá faz tudo errado, acho que eles leem a cartilha de trás para frente, eles leem o livro de São Cipriano, não sei o que eles fazem, mas eles fazem tudo errado. Bom, temos mais um VT aqui, Jenny Miranda dando o seu voto. Vamos lá! Tudo bem, eu ia mudar meu voto, porém, eu vou permanecer com ele, que eu já tinha definido há alguns dias. Essa pessoa, ela chegou aqui muito teatral e eu também não estava entendendo muita coisa do jogo dela, porém, a gente conversou há muito pouco nos últimos dias e essa pessoa veio se mostrando uma outra pessoa que eu acabei gostando de conhecer. Mas com muita dor no coração, o meu voto vai no Lucas, mas por isso mesmo. Ok, sexto voto, então, é seu, Lucas. O que aconteceu com ela e o Lucas? O que eu vi não aconteceu nada demais entre os dois ali, eu não entendi por que ela votou no Lucas. Na verdade, é jogo, né? Jogo, ela está jogando também. Então, assim, eu acho que da mesma forma que todos ali voltaram... Mas, sabe, agora há de convir, né? Ela está jogando muito mal. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu sinto a Jenny se encontrando no jogo. Você acha que ainda é muito cedo? Eu acho que ela está meio assim... Tateando. Tateando. Eu não vejo atitudes tão certeiras como ela é capaz, tá? Mas eu acredito que, em breve, isso vai começar a acontecer. Ela só precisa entender, e eu acho que isso vai acontecer em breve, que esse tal desse grupão não é o grupo que ela tem que ficar, a princípio, que eu penso. Entendeu? Eu acho que quando ela tiver esse direcionamento... Porque o grande medo dela era continuar sozinha, igual ela estava, e ir para a roça e sair. Então, ela acabou... Então, o que você está me dizendo é que ela tem uma necessidade de ser aceita, independente se ela tem as escolhas próprias ou não. Pelo contrário. Se aquilo ali fosse vida mesmo, se não fosse naquela fazenda, ela estava para o canto dela. Entendeu? Só que, infelizmente, por medo de sair, eu vejo ela, às vezes, se sujeitando a situações de tentar conversar com pessoas, coisas que... Ela está fazendo isso porque ela está jogando. Entendeu? E eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Eu confio nas estratégias dela. Acho que é difícil da gente entender qual é a linha estratégica dela, mas eu acho que logo, logo, ela vai mostrar uma Jennifer forte e decidida. Ela só precisa encontrar qual é o rumo que ela vai seguir. Então, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer.